O corpo de um adolescente de 17 anos foi encontrado dentro de um poço desativado em Ipirapora, no norte das Minas Gerais. Suspeita é de que tenha se afogado quando dava banho em alguns cavalos. Foram os próprios familiares que perceberam o sumiço do rapaz e chamaram o corpo de bombeiros. Adão Fernandes Rabelo, de 17 anos, foi encontrado a 6 metros de profundidade em um poço desativado que fica na zona rural de Ipirapora, aqui no norte do estado. Testemunhas contaram à polícia que, durante a tarde, Adão resolveu ir até o local para dar banho em alguns cavalos. Horas depois, os animais retornaram sozinhos à fazenda. Foi isso que chamou a atenção dos familiares que foram até o poço. Depois que o corpo foi encontrado, a perícia esteve no local. O laudo deve ficar pronto em até 30 dias. Segundo os bombeiros, o poço é antigo e funcionava como ponto de extração de areia. E vale lembrar que os militares não recomendam aos moradores da cidade tomar banho no local.